Eu sou Juliana Freire e esse é o Especial TV Jornal 54 anos. Nasci em 1960 a TV Jornal do Comércio, fundada por F. Pessoa de Queiroz, dono do grupo Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. A emissora foi pioneira no Nordeste e revolucionou a televisão brasileira com a sua elegância e a sua tecnologia, sem se esquecer da sua raiz jondestina. É o que você vai ver na reportagem de Mariana Lira e Eric Waitson. No dia 18 de junho de 1960, a TV Jornal foi fundada no Recife pelo empresário Francisco Pessoa de Queiroz. É a emissora mais antiga do Nordeste e a única na época a possuir um edifício exclusivo para produção de conteúdo audiovisual. Durante a década de 60, a TV Jornal viveu seus anos de glória. Tinha programas como Noite de Black Tie, que possuía cenário e figurinos luxuosos, dignos de um evento de gala. Boa noite, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. No ar, mais um Noite de Black Tie. No Noite de Black Tie de hoje, um jovem talento vindo do Rio de Janeiro, Roberto Carlos. Primeira vez que fui a Recife, já me apresentei na TV Jornal do Comércio. Foi uma coisa maravilhosa, inesquecível. Todos os artistas mais famosos da época participavam do programa e se surpreendiam com a tecnologia e com a exuberância dos estúdios da emissora. Alguns anos após a estreia do programa, foi criado um quadro de muito sucesso, o Cadeira de Engraxar, que em um célebre episódio, o apresentador engraxou os sapatos do presidente Juscelino Kubitschek. Surgiram outros programas, como o Bossa 2 e o Você Faz o Show, no qual foram descobertos vários artistas que hoje são ícones da música brasileira. Em 1968, a TV Jornal do Comércio exibiu a primeira novela produzida e gravada em Pernambuco, chamada A Moça do Sobrado Grande, que foi transmitida para todo o Brasil pela Rede Bandeirantes. Não é possível, Laura. Seu pai não suporta mais esperar. Três horas que você está se arrumando. Parece que você não se casou, mamãe. Ninguém melhor do que você sabe como são essas coisas. Saber eu sei. Jerônimo é que não entende. Você sabe como é seu pai. Ele está uma fera resungando o tempo inteiro. Ele quer mostrar ao Coronel Zambuco que ele é extremamente pontual. Em poucos anos, os investimentos em publicidade focaram nas grandes redes, levando a TV Jornal do Comércio e outras emissoras locais a crises financeiras. Durante a década de 80, a TV Jornal chegou a ficar 33 dias sem programação, exibindo apenas o sinal de teste. O estopim para a venda da emissora foi a grande greve dos funcionários, como afirma o responsável pelo arquivo da TV Jornal, Chico Santos. Em abril de 84, em abril de 84, estava completando aproximadamente uns 16 anos, e ao todo foram 17 anos. Então, quando eu cheguei em 84, foram mais ou menos 14 anos de crise pesada. Então, assim, quando eu cheguei aqui, a gente nem recebia salário direito. Eu não sei que eu estou até hoje aqui, porque foram três anos, nem sim, nem não, quem é que vem aqui sim, quem é que vem aqui não, e assim a coisa está rolando. Muito difícil, até acontecer em 87, no carnaval de 87, março de 87, acontecer um movimento geral. Em 87, levado já por essas dificuldades, a empresa estava sob interdição do Estado, não parecia ter solução, de ordem trabalhista e até mesmo empresarial. Chegou um ponto que ninguém suportou mais. Daí, deflagrou-se quase naturalmente o movimento paralista. Levou a greve de 33 dias. Parado todo o sistema de jornal do comércio parado, as emissoras de rádio, televisão. Em 1987, o mega empresário João Carlos Paz Mendonça comprou o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Ele simplificou o nome da emissora para a TV Jornal e investiu em equipamentos mais modernos e em novos profissionais qualificados. Foi nessa época também que a TV passou a integrar o Sistema Brasil de Comunicação, o SBT, na condição de afiliada. O SBT, e ser afiliado nada mais é do que você ter a sua casa com muitos quartos e você decide alugar alguns quartos e ficar com uma parte da casa para você. É exatamente isso que acontece com a filiação. Todos os horários hoje que o SBT disponibiliza são ocupados pela TV Jornal. Então, hoje, nós temos exatamente 20 programas locais na grade da TV Jornal. Então, eu destaco isso, esse crescimento de programação onde a gente tem programas de entretenimento fortes e programas de jornalismo fortes. Então, nós temos programas diários, regulares, de entretenimento e jornalismo e temos uma programação também de fim de semana, sábados e domingos, que completa essa grade. Então, eu destaco também a questão pioneira da TV Jornal em ser a primeira TV do Estado a se tornar digital. Hoje, pertencendo ao grupo JCTM, a TV Jornal se consagrou vice-lídeo de audiência no Estado de Pernambuco. O Sinal TV Jornal HD abre os 103 municípios, na Zulana Mata, Litoral, região metropolitana e o arquiteto de Fernando de Maranhão. Mesmo estando numa administração estável, o gerente de jornalismo, o Austin Luiz, conta com o maior desafio de trabalhar na empresa do porte da TV Jornal. O maior desafio é você estar o tempo todo preocupado com a notícia. Nós temos uma missão básica, levarmos ao conhecimento do telespectador o que há de mais importante e o que acontece ao nosso redor. E hoje em dia a gente pode até dizer, não só mais no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e nem no nosso país. Hoje em dia a gente tem a missão básica, que é levarmos ao mundo a informação. Então, a preocupação do jornalista é essa, levar da melhor forma possível, certo? em parcialidade, certo? Mas mostrando a informação, a notícia que está acontecendo para o mundo. E aí